Olá, TV Campos, entrevista especial, fazendo um balanço sobre esses últimos anos aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje vou falar sobre uma pró-reitoria que é responsável por todas as obras aqui da Universidade, que é a Proinfa, a Pró-reitoria de Infraestrutura. Estão aqui comigo o pró-reitor Valmir Blondani e o pró-reitor adjunto Edson da Rosa. Obrigado por terem vindo e sem mais delongas, o que se vê hoje é a responsabilidade da Proinfa. Como é que foi esse desafio, Valmir Blondani, fazer tudo, principalmente nesse momento que a Universidade praticamente dobrou de tamanho e ainda tem muito mais coisa para se fazer ainda. Quebraram pedra, deu montão. Nós realmente vivemos uma situação singular nesses últimos oito anos, em que nós começamos como prefeito da cidade universitária, em que a estrutura de pessoal e o próprio organograma da prefeitura era muito aquém daquilo mínimo necessário para atender as necessidades da Proinfa. Aí conseguimos aprovar a Proinfa, mudamos a estrutura, criamos duas coordenadorias e com o advento do Reúne nós conseguimos também dotar a Proinfa de uma boa equipe de pessoal e é graças a essa equipe de pessoal que veio se somar à antiga prefeitura é que nós estamos hoje conseguindo levar a bom termo esse enorme crescimento que eu acabou de dizer tanto em termos de obra quanto de infraestrutura viária, de telefonia e principalmente na área de encargos gerais e manutenção, que é onde nos dá uma hora de desgaste porque construir é fácil. Manter a coisa funcionando e manter as obras feitas em condições de serem utilizadas é um pouquinho mais complexo. Pois é, e o Edinho também, né, Edinho? O Edinho está há quanto tempo? 16 anos já na função hoje? 16 anos. 16 anos na função aí. E para quem não sabe, né, às vezes os caras vêm aqui no campo daqueles fins de semana, estava o Edinho aqui conferindo obras. Esse cara tem o amor para a universidade que é impressionante, né, Edinho? Não é que eu moro mais perto, então... Sempre que eu moro mais perto, né? Não, mas tem uma coisa que eu anoto muito bem na Proinfa, que é uma coisa que é o rigorismo de vocês, os engenheiros, já acompanhei vocês trabalhando, o rigor que vocês têm com as obras, o cuidado que vocês têm, né? Eu já vi isso várias vezes e eu acho que é uma coisa que eu... As pessoas até chocam, né? Mas é uma coisa extremamente necessária, né, Edinho? Não, isso faz parte, né? Tem que ser assim. Porque, em nosso primeiro lugar, nós estamos tratando com recurso público, né? Nós somos fiscalizados por todos os órgãos, a CGU, até a própria CGU, a CGU, Tribunal de Contas, Contra a Direção da União. E, então, nossos fiscais são todos jovens, né? São todos os grupos de engenheiros da Proinfa, que são jovens, o mais velho é o Bruno Daniel, e eu, né? Mas, então, os nossos fiscais trabalham dentro do... Compre os contratos à risca. E, mesmo assim, ainda há alguns problemas. Porque obra, em qualquer lugar do mundo, obra sempre vai ter um problema que não é da... Que foja do que a gente quer, né? Onde tu viu um exemplo, né? Uma das maiores construtoras do país, um acidente em São Paulo. Quem é que vai prever isso, né? Ou aparecer um problema numa obra depois e pronto. Mas isso tudo é previsto dentro dos contratos, tem um prazo para arrumar, tal e coisa. Falando do desenvolvimento da universidade, falava pouco, e o professor Brandani, eu classifico a universidade de duas etapas. Até 80 e depois de 80. Até 80 a universidade era um colegião. Nós temos uma foto na nossa Copa lá, de 1980. Até eu sempre digo, ah, isso aqui era um dia de vestibular, porque tinha uns cargos estacionados, estacionamentos fora dos locais. Deveria ser um dia de vestibular aqui. Até 80, a universidade era um colegião, que tinha um mestrado, um doutorado, eles falavam, né? E a partir de 80, a universidade passou a ser uma universidade. Eu digo assim, porque eu nunca, eu não vivi na parte acadêmica da coisa, sempre na parte administrativa, mas sempre envolvido com a academia, né? Pega lá naquela foto que eu tenho lá, tinha 12 cursos de mestrado, de especialização em mestrado e uma residência médica. Hoje, quantas tem? Então, as obras da universidade, até 80 foi uma coisa, e de 90 que disparou as obras. Aí quase que duplicou, né? E nós tínhamos uma equipe muito reduzida. Aí veio esse evento do Reúne, foi o que deu grande, foi o grande mote para a gente aumentar o número de profissionais. Senão, não teria, de forma alguma, como tocar isso aí. Parece que é, mas, por exemplo, nós temos hoje mais de 100 obras, serviços de engenharia, umas obras e reformas, e pequenos e grandes serviços, mas de sempre uma equipe de 12 engenheiros, 10 obras para cada engenheiro, na média 10, 12 obras para cada engenheiro, sempre foi. Isso é um acúmulo bárbaro de serviços, para cuidar com, como deveria ser, mais que bem cuidado, né? O que a gente faz. Então, quer dizer que a nossa equipe realmente é elogiada. É verdade. E, Brundânio, faz uma coisa que o Adinho fala também, mas que tu pode falar, porque tu também foi estudante na universidade, uma coisa que chama atenção hoje é um grande número de veículos circulando aqui dentro da universidade, até é difícil não haver congestionamento nos horários de pique, né? E a circulação via área é uma responsabilidade da Proinfra, né? Que também não depende só de vocês, também depende de outras obras lá fora, não só na universidade, né? Dependemos daquelas obras lá fora. Deixa eu só complementar uma informação, Adinho, que eu acho de suma importância. é dar números ao nosso trabalho. Nós temos em andamento, nos últimos quatro anos, 246 obras, perfazendo um total de 174 milhões. Tem município que não tem isso. Desses 174 milhões, 88 já foram produzidos, já foram faturados pela empresa, que equivale a 124 obras que já estão concluídas e estão sendo inauguradas. Vamos deixar para o ano que vem mais 122 obras, sendo que 53 tiveram contratos assinados recentemente, mesmo de outubro e novembro, perfazendo 86 milhões. Então a universidade cresceu 88 milhões e vai crescer no ano que vem e no próximo mais 86, porque é todo recurso já empenhado. E para nosso orgulho, meu e do Adinho, que o Adinho é a minha memória viva da universidade, nós, nesses oito anos que estamos aqui, nós não devolvemos nem um real, nem um centavo para o MEC. Todo recurso que foi destinado para Santa Maria foi empenhado e foi aplicado nas obras e na manutenção da universidade. Então, esse é o forte da nossa equipe. Interessante que o Adinho colocou muito bem. Os nossos engenheiros, além de trabalharem muito e estarem somo carregados, têm uma responsabilidade enorme em aplicar bem e de forma adequada o nosso recurso. Com relação ao sistema viário, que é o grande mote, o grande problema da atual situação em Santa Maria, só para te dar uma ideia, nós construímos dentro do campus, contando com a avenida, o problema que foi completamente remodelado. Tanto é que hoje já está com um pavimento novo, ciclovia, duas calçadas, uma de cada lado, uma iluminação central, dizer, é o nosso cartão de visita. É uma belíssima paisagem chegar à noite na Universidade de Santa Maria. Contando com isso, nós pavimentamos 10 quilômetros de ruas novas dentro do campus. Fizemos uma ligação que começa lá na creche e vem acabar aqui no hospital veterinário. E vai do hospital veterinário, vai lá no tampo, está toda ela asfaltada. Fizemos toda a interligação do que eu chamo de leste, que é o novo acesso, a descida por trás da biblioteca, que já estão os pavimentos prontos para receberem a expansão da área de saúde, que é a odonto, que é a fonoontologia e a própria CCS. Então, os pavimentos já estão prontos lá. Olhando por lá, nós estamos hoje prontos para receber o tráfego, os 10 mil veículos, que chegam todo dia aqui dentro da Universidade, poderão vir não mais pelo problema, poderão vir pelo acesso novo. É só a Prefeitura e o DENIT nos darem condições de trazer o tráfego em condições normais de movimento até a nossa entrada. Então, veja que nós estamos preparando, preparamos a Universidade para receber três fluxos de veículo. O atual, que está sobrecarregado, e as duas rodovias estão... O novo, se houver condições da Prefeitura pavimentar aqueles 1.800 metros e o DENIT fizer as interseções e a duplicação da 287. Pela Rorema, poderá continuar vindo o que vai ser pela duplicada da RS-509 e alguém que chega da região leste ainda pode entrar por trás da Rorema e chegar aqui no hospital direto sem passar pela nossa Rorema. E deixamos ainda no futuro, se quiserem, o tambo para ligar com a futura freeway que deverá acontecer na zona sul de Santa Maria. Só por curiosidade, o tempo estudante, como é que era? No meu tempo estudante? Sim. Só tinha um único assédio que chegava até o CT no meio do barro. Não tinha mais nada. E entrava quatro ônibus por dia e uns 10 e 12 carros. Essa era outra realidade. Mas é para o tempo que eu adio o favor a respeito dos anos 80, né? Quando na época o professor Valmirio de estudante, eu entrei logo depois, não, 5, 6 anos depois, só tinha uma que a gente chama uma perna da avenida, né? Era uma rua central. Aí a universidade adquiriu, comprou, de loteamento, 98 lotes da saída do arco até a 509. Então aquela faixa de domínios são terrenos da universidade, 98 lotes, propriedade de 28 escrituras da universidade. Aí que foi feita a duplicação ali, a começar a duplicação. Mas quanto a... Eu estava falando do acesso, acesso leste, que é lá pelos países, para ter uma ideia. A gente sabe, porque eu tenho na minha tela do computador um programa, lá das famosas câmeras do portão, né? Eu tenho um programinha que eu acesso ali direto na tela do meu computador. Então tu sempre tem uma folguinha, dá uma olhada ali. Então tu nota o seguinte, entra pelo portão central em torno de 8.100 carros. E sai no portão central durante o dia 9.600, 9.700 carros. Ou seja, fazendo esse cálculo, entra nos acessos secundários, digamos, entra mais de mil veículos por dia. E não retorna por ali, por quê? Porque tu não consegue acessar a faixa de volta. Então tu entra pelos países e sai pelo portão central, que tu pega na mão e vai embora, né? Por isso que congestiona. Às tardes, 5 horas, 5 e meia, viram carros ali, a rótula ali, né? Porque 1.200 veículos saindo que não entraram por ali. Então a gente controla por aí esse fluxo, né? Vocês também ampliaram as avenidas, as ruas aqui. E construindo novas avenidas também, né, Dino? É, nós tivemos ação, tivemos ações nas ruas que não foi uma coisa cara. E se não tivesse sido feito isso, hoje o caos seria total. Nós alargamos aquelas ruas, não lembro, é por letra ali, né? Mas a rua que sai da biblioteca e vai até o Moxarifado Central ali, né? O CT, é. É, na frente dos básicos, nós alargamos ali. Era de 8 metros, nós estamos botando 12. Dois metros. No CT, lá do centro de saúde até o Banco do Brasil foi alargada. Ali na frente do paradão, entre o CT e o CCNE, foi alargado também até o centro de educação. Melhorou, melhorou o fluxo ali, uma barbaridade. O que não tinha, estava estrangulado, não passava dois carros. E não adianta tu demarcar, tu demarcar, ah, não pode estacionar aqui. Perguntam para nós, mas por que estacionamos onde não está, onde está delimitado, uma faixa amarela, não pode estacionar? Só tem uma coisinha, educação do trânsito, educação do usuário. Infelizmente, a gente não tem o poder de polícia, de multar ou coisa parecida. Não é essa, não seria essa a questão. Agora, até achei muito genial a campanha que está sendo lançada aí. Seja macho, dirija com mulher, né? Eu acho que só fazendo isso, você marcha e dirija com mulher para melhorar o fluxo. Mas se tu pegar o índice de acidentes dentro do campus, comparado com o fluxo, podemos considerar, enfim, é o mínimo. Mas o pessoal tem outra razão, o pessoal para aqui, pelo menos no nosso. Aliás, começou essa educação do trânsito, você foi aqui no próprio campus, o respeito à faixa de pedestre, começou por aqui, né? Olha a cidade inteira, doutor, sempre que nós fazemos isso há muito tempo, né, Edinho? Essa educação para o trânsito aqui dentro. É, tudo bem, nós, isso que nós evitamos, o professor Brandani é um que é contra esse tipo de muito quebra-mó, aquele tipo de quebra-mó, aquela passarela lá que a gente fez na frente do hospital e na frente do cetisme lá, né? Mas o pessoal da universidade, os usuários, estão respeitando. Ontem, sempre acontece alguma coisa, eu parei para uma senhora passar, mas sempre quando eu paro, eu olho para o meu lado esquerdo, no meu lado direito, e vinha um carro que eu vi que não ia parar. Aí eu voltei a cabeça para fora, pare que vem gente, não vai parar. Aí o rapaz passou, aí ele mesmo ficou envergonhado, distraídamente, né? Mas tem obedecido bastante ali, que ali o grande fluxo é ali no cetismo, né? É verdade, é verdade. Ele é terrível. É verdade. Mas agora eu falo também a razão de ser da universidade, que vocês tiveram obras importantes aqui, que é a respeito da casa de estudantes e também do restaurante universitário. Duas coisas que vieram mais no restaurante universitário, que... Não sei como é que está ainda a demanda lá e se é possível, porque tem mais estudantes que vão chegar por aí, professor. Nós estamos executando a nova cozinha do restaurante universitário. E eu estava conversando com o Doni, que é o atual diretor do RU, e para o Unique Vem é previsto quase 15 mil refeições dia, né? Presidente, a gente se falou que tinha 4 mil agora para 15 mil? É o maior restaurante da cidade, vai ser aguentado. Hoje é 6, 7 mil refeições dia. A cozinha nova poderá servir até 15 mil. Sim, porque a expansão da universidade não terminou ainda. No caso do estudante, nós fizemos, além de acabarmos os blocos que não estavam acabados, nesses últimos anos nós construímos mais três blocos novos. Então, antes tinha 5 prédios com 60 apartamentos, hoje tem 300, tem 336 apartamentos. O cuidado de vocês naquela construção dos prédios, o pessoal fica impressionado que lá tem sala, tem cozinha, tem tudo, tem até, de repente, tem uma hora para empregar a doméstica, tem um quartinho pequeno, tem tanque, tem tudo. Essa função, Edinho, tem alguma coisa psicológica, fazer com as pessoas também, tem muita gente que não tem desconforto nas suas casas, né? E tem aqui. Tem gente até que nem vai para casa, fica aqui porque acha mais confortável ficar na casa. Existe algum cuidado nos projetos que vocês fazem, assim, para o estudante, para que eles... Acima de tudo, do prazer de estar na universidade, né? E estar bem localizado e bem em conforto. Os nossos apartamentos, os nossos apartamentos, tem o primeiro bloco aqui, o primeiro bloco é alojamento, né? Sim. Depois passou-se para a filosofia do apartamento. O apartamento, o apartamento é um apartamento de dois dormitórios, cada apartamento é um apartamento de dois dormitórios, mais um dormitório que chamaria de empregada, mas eles fazem um quarto auxiliar para depósito, livre, né? Mas são... e nós eliminamos a sala. E naquela sala nós colocamos uma divisória, fizemos um terceiro quarto. Então, dá para morar, se for o caso, dá para morar dois estudantes por quarto, normal, duas camas, um roupeiro. E dá para, naquele quarto pequeno, daria para um estudante, mas eles deixam para colocar bicicleta. Então, mora seis estudantes por apartamento, né? Com dois banheiros, cozinha, é um apartamento. Seis pessoas morando é o normal da república que a gente tinha no meu tempo, que eu tinha uma república, né? Nós morávamos entre seis com um estudante. Uma casa. Então, esse apartamento é um apartamento de nível normal da cidade. É verdade. E funciona psicologicamente, porque a pessoa que tem aquele tipo de conforto vai querer ter sempre. E vai lutar para que o padrão de verdadeira... Sabe que, com esse tempo todo que eu tenho, desde o tempo de estagiário, 77, aqui, lá você vai 37 anos. Eu sempre trabalhei com manutenção. E o que eu tenho notado, que eu tenho acompanhado, que nos últimos anos, uns cinco, seis, dez anos para cá, a manutenção da casa, por incrível que pareça, diminuiu. Ou seja, o estudante será mais consciente. Você ia fazer uma reforma num bloco, você encontrava horrores. Hoje não, hoje o uso é normal. Dá aquele desgaste que dá na tua casa, né? Então, o desgaste é normal. E nem é por campanha de conscientização. Os próprios alunos vejam que ele mora ali, ele ganha para morar ali, não paga um centavo, tem luz, água, tá? Então, todos agora, a reitoria de assuntos de notícias colocou internet individual em todos, em todos os apartamentos, tem internet agora, acessa lá, né? Então, a gente calçou todas as ruas do entorno da casa, fez uma intervenção, dá todas elas calçadas com calçamento, né? Ali a gente fez uma rua mais estreita. Ali, em vez de alargar, nós estreitamos porque não é para fluxo ali, né? É um fluxo normal, de uma mudança. Se bem que tem bastante carros por ali, mas não é um fluxo de trânsito normal, de entrada e saída de trabalho. Então, ali a gente, para melhor, para fazer mais calçamento, ali a gente diminuiu a largura das ruas, deixou com 7 metros, 8 metros, né? Mas... É verdade. Aproveita o nosso chibarrãozinho, deve ter um churrasquinho na frente. Em cargos gerais, como é que é essa questão da Proinfra, Valmir, hein? Bom, encargos gerais crescem assustadoramente em função exatamente do crescimento da área física e em função do crescimento do número de docentes, técnicos administrativos e alunos. Só para ter uma ideia, nós começamos em 2010, nós gastávamos anualmente com encargos gerais. Cargos gerais só para elucidação é o quê? Energia elétrica, água, vigilância, portarias, motoristas, limpeza, cargos terceirizados e pedreiros que aposentam. Telefone. Por que isso? Porque as leis federais nossas optaram lá em 1900 e antigamente pela terceirização. Então, a cada pedreiro que aposenta, a cada motorista que aposenta, a cada vigilante que aposenta, essa vaga não volta mais para a universidade. Então, tem que contratar terceirizados. Eu estou hoje, o meu contrato de terceirização, sem contar o RU, já está em 18 milhões de reais por ano. E o hospital, né? Sem contar a RU, sem contar o hospital. Só da limpeza da universidade como um todo. Fora o hospital e fora a cozinha do RU. Bom, energia elétrica são 7, 8 milhões. Só para te encurtar a conversa toda, essa série de contratos me levavam a despesa de 22 milhões em 2010. Hoje está em 45. E a tendência é cada mês que passa, sobe mais. Cada prédio que eu entrego, eu tenho que dotar esse prédio de uma portaria, tenho que dotar esse prédio de serviço de limpeza, vai consumir mais energia elétrica, vai consumir mais telefone, enfim. Essa é a nossa roda viva de crescimento. Tu instala uma série de equipamentos, computadores, arco, coisa que tu precisa de gente para dar manutenção. Aí tu não tem mais gente tua. Tu tem que contratar empresas de fora para fazer a manutenção do ar-condicionado, fazer a manutenção do computador, etc. Então, com isso está gerando uma carga de trabalho na ProEFA impressionante. Nós temos que estar constantemente abrindo processos licitatórios com uma série de prestadores de serviço que vêm aqui e muitas delas vêm aqui pensando que vão ganhar dinheiro. Pega por preços relativamente baixos, começa a perder dinheiro, abandona o trabalho. Aí nós temos que abrir um novo processo para contratar uma outra empresa. E com isso, claro que o nosso professor, o nosso aluno, o nosso aluno é impaciente, começa a pobre da genia. Ah, porque o Edinho é demorado. Não é questão de demorado, porque nós não podemos contratar quem nós queremos, nem pelo preço que nós gostamos. Nós temos que contratar através de um registro público feito pelo Demar, e ali ganha aquele que oferecer o menor preço. Se o cara é competente e idôneo, só nós vamos ficar sabendo isso, depois começa a andar a obra, a andar o serviço. E às vezes a gente tem desagradáveis surpresas. Pois é. Por exemplo, ar-condicionado. Que hoje a universidade está partindo... Eu sempre sonhava com isso, cada sala de aula é climatizada. O rendimento é diferente. Começando por aí, tem que ter, o nosso clima é ou está muito frio, muito calor, tem que climatizar. Então, tu imagina, nós não temos gente para dar uma intenção no equipamento de ar-condicionado. A gente faz um registro de preço. E a firma ganha, tem mais de 6 mil máquinas de ar-condicionado na universidade. Tu imagina se, tu imagina na tua casa, que tem, vamos dizer, vou chutar, tem 3 banheiros. Se estragar um banheiro da tua casa, estragou 30%. Tu imaginou se pode acontecer, na probabilidade pode. Tu já imaginou se estragar 30% dos nossos ar-condicionados num dia? Isso aí dá 1.800. É verdade. A firma que está contratada para dar manutenção, ela demora, o pessoal reclama, mas acontece que a firma não tem condições de colocar uma equipe aqui de 100 pessoas para arrumar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente, e também a gente não pode, a gente faz umas certas prioridades, sempre, desde que eu faço manutenção, eu sempre priorizei onde se trata com pessoas. Deixa no coletivo primeiro, né? Se estragou dois ar-condicionados na sala administrativa e numa sala de aula, ou num consultório, ou num laboratório, arruma-se ali primeiro. Porque nossos atendimentos, prioridades, prioridades, us-me e hospital veterinário. Se fosse por elencar assim, qual é que tu faz primeiro? Us-me e hospital veterinário. E depois tu vai arrumando o resto. Então, às vezes, não é, e não é, mas tu não vai convencer nunca. Não é. Ah, mas faz 20 dias que eu pedi para arrumar o meu ar-condicionado. Eu sei, mas se for na casa da gente, na tua casa, se tu for arrumar um ar-condicionado hoje, não arruma menos de 10 dias. Tu não consegue uma empresa, na Marília, que te arruma o teu ar-condicionado na tua casa hoje com menos de 10 dias de prazo. Então, se torna difícil para nós. E, para te contar outra coisa, um exemplo. A gente faz o registro de preços para limpeza das fossas, né? Porque nós, agora, com a adventa de vinho, a estação de tratamento aqui no convênio, a universidade vai ser um, vai ser para nós, vai ser um, porque todos os nossos esgotos vão passar para lá, né? Para eles tratarem. Nós temos que, por exemplo, fazer limpezas de fossas, aqui, periodicamente. Entrou uma empresa a 10 centavos por metro cúbico. Todo mundo não vai, não tem como essa empresa fazer. Uma empresa de fora da cidade. Só a Corsan cobra, porque o caminhão vem aqui, suga a fossa, leva lá para a ET, lá para a estação de tratamento de esgoto. Tem que ser uma firma com licença para pegar o esgoto e jogar lá na estação de tratamento. O que a empresa estava cobrando, a universidade, ele estava pagando cinco vezes mais, ou seis vezes mais, por metro para a Corsan, aí você vê. Não deu outra, né? Aí vai o quê? Aí já abre um espaço de seis meses, até que faça um novo registro e corta preço daqui. Então, começa... É problema, é problema. Quando entra firma, se terceiriza, e não tem outra forma. Tem muitas firmas que não tem problema nenhum. Mas esse advento do registro e preço eletronicamente, aí tinha que ter uma forma, tem que existir uma forma de... Porque entra... Então, a gente sempre exige, por exemplo, carta de visita, uma declaração de visita, desculpe. Então, a empresa, qualquer tipo de serviço que a ProInfra promova, se vai assim, manutenção emergencial elétrica, as empresas participantes deverão visitar o campus e receberão uma carta de que visitou, condição sine qua non, para participar do pegão. Porque se tem gente que entra que nem do ramo é e joga o lance ali, joga um lance irrisório, aí os que poderiam fazer o serviço para nós não vão entrar por esse preço. Aí tu vai ver o cara que entrou e sai fora. Então, é problema para nós. E as obras... Agora apareceu, as quantas obras desertas também. A construção, como a construção civil, está em alta. uma barbaridade. As empresas custam para pegar a obra. E mesmo, vem empresas boas, mas, por exemplo, as empresas da cidade. Enquanto o empresário de Santa Maria faz um edifício com 10 apartamentos, que ele vai ganhar 30 mil reais, fazer 10... Já por baixo. Ele vai ganhar 30 mil reais na obra limpinha, e ele vai ganhar 5 aqui na universidade. Quem é que é vir aqui e ganhar 5? Vai ganhar 30 lá fora. Constrói uma obra aí a 0,08 do clube, vende por um clube e meio, com 100% de lucro, porque o lucro dele é 10. Se chegar a 10, os encargos dele. Então, está se tornando para os órgãos públicos também a parte de concorrentes para trabalhar para a gente. É outro problema. É verdade. falando em ar, falar em fogo também. Prevenção de incêndio, principalmente agora, como é que está isso aí na universidade? Bem, antes de falar de prevenção de incêndio, vou falar de mais dois assuntos que também são interessantes e serem salientados. Nós acabamos de aprovar no Conselho Universitário uma parceria com a Corsã, em que nós estamos cedendo três hectares aqui, junto da estrada dos países, aqui embaixo, para ela colocar aqui uma estação de tratamento. em contrapartida, ela vai nos fornecer toda a água e vai nos fornecer todo o tratamento do esgoto gerado dentro da universidade por um preço 70% inferior ao preço de mercado. Então, a partir de dois anos, nós vamos estar com a universidade sem nenhum problema de água e de esgoto. Todo o fornecimento de água e o tratamento do esgoto será feito pela Corsã. Por que que isso me preocupa? Por que que a gente forçou o reitor e o próprio, tentamos argumentar junto com o Conselho Universitário, da necessidade disso? Nós temos hoje um sistema de 22 poços profundos e que se retira a água dia e outurnamente, desse solo aqui do Camumbi, para as nossas necessidades. E tu sabe que a água, ela cai na chuva, se contamina na superfície e desce por meio do solo e vai lá para o solo profundo. Não é solo profundo. Leva 10 anos, leva 5 anos, mas vai descendo. A tendência, a gravidade puxa os resíduos sódidos e os que têm um certo peso para baixo. Já temos alguns poços com alguns problemas que têm que ser tratados com o cloro. A tendência é que isso vá se agravando. Então, nós estamos provocando aqui, sem a intenção, evidentemente, um dano ambiental de longo prazo. Então, com esse convênio com a Corsã, acaba tudo isso. Não se tira mais água do subsolo. A água vem lá do Itaara, é jogada dentro da nossa necessidade aqui e é tratada ali fora. Então, com isso, nós estamos nos adaptando completamente às exigências modernas de como tratar o recebimento da água, a recepção da água e depois a limpeza da nossa idade. O outro assunto, também, que eu gostaria de chamar a atenção, é com o nível de transporte. Hoje, nós estamos com uma frota de mais de 100 veículos próprios da universidade. Estamos produzindo mais de 3 mil viagens a novo. Porque todo fim de semana com o EAD e que os professores têm que visitar os núcleos, está dando 40, 30, 40, 50 viagens por fim de semana. Sem contar o dia a dia da universidade e ainda mais. Nós, hoje, não somos mais uma cidade que tinha um campus. Nós somos uma universidade multicampo. Então, o deslocamento entre Frederico, Palmeiras, entre Frederico, Palmeiras, Santa Maria, Silvia Martins, produz um número enorme de viagens e a necessidade de uma quantidade grande de viagens. Eu sei que esses 100 veículos, que são 20 e poucos motoristas a nós, mais de 40 motoristas terceirizados, às vezes não é suficiente e nós temos que lançar mão ainda da contratação de ônibus, de van e de carros leves para fazer as viagens que as nossas unidades precisam. Esse também é um trabalho e um custo bastante significativo que a universidade tem com o transporte. com o evento trágico de Santa Maria da Quis, nós, como todos os órgãos públicos, acho que do Brasil todo, fomos apanhados de calças curtas. Todos nós não dávamos grande importância ao combate a incêndio. E a partir do 27 de janeiro, que ontem comemorou 10 meses, nós nos vimos com uma fragilidade terrível dentro da universidade. Nós não tínhamos dentro da universidade ninguém, ou, aliás, nenhum órgão que cuidar específicamente. Nós tínhamos alguns bombeiros hidráulicos que trabalhavam lá no setor de manutenção e que tinham a preocupação de colocar extintores, de colocar hidrantes, enfim, manter aquela prevenção mínima, minimórum nos nossos prédios. Só que a partir daí, nós começamos a analisar tudo e conseguimos, junto ao MEC, junto à reitoria, e hoje, graças a Deus, estamos com um núcleo de combate a incêndio montado, aprovado, faz parte do organograma da Proinfra. Nesse núcleo de combate a incêndio já estão alocados 10 pessoas, sendo 5 técnicos em segurança contra incêndio, e estão sendo, fizeram concurso no domingo agora, vão ser admitidos, mais 2 engenheiros de segurança, que é exatamente para tocar esse ponto fraco que nós temos. contratamos também, via registro de preços, duas empresas que estão elaborando os PPCIs, que são os planos de prevenção e proteção contra incêndio, para que esses planos sejam encaminhados aos bombeiros, e eles nos dêem, então, depois, depois que os preços tiverem adequados às necessidades da lei, eles nos dêem, então, os alvarás de funcionamento desse prédio. Isso vai demandar de um tempo bastante grande, nós montamos a equipe, a equipe agora vai ficar montada com esses dois engenheiros, então, a partir de janeiro, nós vamos ter condições, já estão encaminhando para os bombeiros da Goa Sante do PPCIs, então, a partir de janeiro e fevereiro, deve vir também dinheiro no orçamento de 2014, que nós já pedimos o FUMEC, dinheiro para fazer as adequações necessárias nos prédios antigos, já que nos prédios da aula não é tanto, e também há mais recursos para contratar mais ainda empresas para fazer mais PPC, que o nosso plano é, dentro de no máximo dois anos, estar com todos os prédios da universidade com as suas respectivas alvarás de funcionamento quanto a combate à inserção. E com um problema que a gente tem que estar sempre em mente, que esses alvarás têm duração de um ano ou dois. Então, essa equipe que foi montada especificamente para isso, vai ter trabalho agora indefinidamente dentro da universidade. E espero que o próximo pró-reitor sempre daqui a quatro anos e diga ao Alain, aquele problema que o Romilio levantou lá em 2013, está completamente resolvido, a universidade está com todos os seus prédios com o alvará. Vamos torcer para isso. E acho que vai acontecer exatamente isso. Eu acho que as medidas básicas que tinham que ser tomadas que era criar esse núcleo e criar um corpo técnico específico está feito. Então, acho que agora se criar, claro, vamos ter que criar agora, é treinar o pessoal, treinar o nosso professor, treinar o nosso funcionário, treinar o nosso aluno, que não adianta ter o extintor num canto da sala. Na hora do susto, alguém tem que operar. Então, tem que fazer treinamento. pegando o gancho para o Romilio, o nosso núcleo de combate a incêndio, proteção, já treinou em torno de 400 servidores da universidade, entre os professores, funcionários e técnicos administrativos. E nós temos todos os veículos da vigilância, já são equipados com extintores, eles dão o primeiro combate. Temos uma caminhonete também equipada e já teve dois princípios de incêndio aqui na universidade e o núcleo chegou e o pessoal do núcleo chegou na hora e ajudou os bombeiros, trabalhou. Então, está trabalhando, está iniciando muito bem nesse aspecto. É verdade. Pois é, né? Falar da Proinf tinha que ser um programa bem maior, porque a gente não falou quase tudo. Tinha anotado aqui uma série de coisas, não deu tempo de falar, mas, basicamente, é isso que eu trabalho. Esses caras trabalham mesmo. O Valmir e o Edinho quando entraram aqui tinham cabelo escuro, olha o cabelo indês agora. Está bem branquinho, afinal que trabalharam e passaram algumas noites em sono. Tivemos também aqui a construção do Unipampa, estivemos envolvidos na construção também de todos os campi da universidade. Tudo isso, a Proinf trabalhou, esses caras trabalham de montão, como é que é bastante traduzido. Olha, obrigado pelo trabalho de vocês, a universidade agradece muito mesmo, e eu como membro da universidade só posso agradecer porque vocês estão transformando essa universidade uma das maiores, também das mais bonitas porque a estética também faz parte daqui através de todo seu paisagem que está sendo na universidade. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pela contribuição que vocês deram da universidade. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Agradecendo então ao Valmir Rondani, o Edinho, o Edson da Rod, ele fala isso da Rod de Guiçá, mas o Edinho todo mundo sabe quem é. Então agradecer a vocês por ter participado do programa. Bom, vocês podem assistir o programa em horários alternativos no Sagrado e também no YouTube e a gente volta para outra oportunidade. Obrigado, até a próxima.